Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora para mais um vídeo da nossa série sobre como fazer uma consultoria completa e esse é o nosso sexto passo, onde nós vamos efetivamente para a implementação das ações. Nesse momento é importante que você defina datas, que você discuta com as pessoas envolvidas que serão mais diretamente afetadas com as ações que serão implementadas primeiro, na sequência, primeiro a ação tal, depois a ação tal, ou aquelas que serão implementadas de forma simultânea. Você precisa chegar até as pessoas que estão envolvidas, que serão afetadas por essas ações para obter delas a colaboração necessária para as ações serem implementadas e para isso você precisa ceder as datas que as pessoas têm disponibilidade para poder fazer aquilo. Então tudo é negociado, em consultoria tudo é negociado. Não há como um consultor chegar na empresa e dizer isso tem que ser feito aqui, isso tem que ser feito ali. Você não vai conseguir. As pessoas não... você não obtém sucesso. Uma organização é um sistema complexo e todas as coisas estão interrelacionadas. Cada ação afeta a outra, o comportamento de cada indivíduo afeta o grupo como um todo. Então tudo afeta tudo. A organização ela é o comportamento que emerge da interação de todas as partes. Portanto, você não pode chegar lá tentando de forma impositiva fazer com que as coisas aconteçam. Você precisa do elemento chave que é colaboração. As pessoas precisam se sentir partes do trabalho, elas precisam se sentir importantes dentro daquele trabalho e precisam entender que o trabalho é importante para elas. Que elas terão benefícios com a realização daquele trabalho. É só assim que você consegue. Então a consultoria, ela é... em consultoria tudo é negociado. Você precisa negociar com as pessoas. E a data de realização das coisas é uma das coisas que você precisa negociar. Então você precisa chegar nas pessoas, negociar as datas. Olha, vamos fazer isso na data tal. Quando é que você pode fazer isso? Quando é que você pode me entregar aquilo? E tudo que estiver dentro do conjunto de ações que foram definidas como prioridades, você precisa negociar com as pessoas que estão mais diretamente envolvidas, atribuir a elas funções, atribuir a elas tarefas, tudo negociado, claro, né? E cada um sai para fazer a sua parte, claro, com uma data também para a checagem dessas ações. Quando você vai implementar um cronograma, uma das coisas chave é você checar as ações para saber se os resultados estão sendo alcançados, para saber se as ações estão efetivamente sendo implementadas. Então você tem que ter datas para início, data para meio e a data para o final das ações. Você tem que ter deadline para tudo. Então as pessoas precisam prestar conta, precisam prestar contas com você daquilo com o que elas se comprometeram, né? Das coisas com as quais elas se comprometeram. Então você precisa definir datas para isso, começar o trabalho efetivamente. Aquilo que envolve a sua participação, como por exemplo um treinamento. Se você precisa treinar uma pessoa numa ação, digamos que você está implementando lá o sistema de controle financeiro e tem uma pessoa que ficou responsável para fazer os controles financeiros, você vai precisar treinar essa pessoa. E aí você tem que marcar as datas com a disponibilidade dela e a sua para fazer o treinamento. E esse treinamento precisa ter data para começar, precisa ter data para ter o desenvolvimento do treinamento e, claro, uma data para encerrar. E tudo isso você precisa checar milimetricamente para não ter pedido de nenhuma das ações representarem um atraso significativo. É claro que nem tudo sai como planejado, existem os imprevistos, existe uma característica dos sistemas complexos é a não previsibilidade, né? Tem coisas imprevistas que acontecem o tempo inteiro. Você tem que estar preparado também para os imprevistos, mas precisa seguir minimamente o roteiro e checar esse roteiro. Depois que você já tem ali o cumprimento de todas as datas, você já tem condição de apresentar para o empresário o segundo relatório. E esse relatório já vai trazer para ele os resultados das ações que foram implementadas. Então você vai apresentar para o empresário, nesse momento, após a implementação, o segundo relatório do seu trabalho de consultoria, onde você vai dizer quais foram os resultados obtidos, se os processos de checagem geraram conformidades ou não conformidades, quem foram os envolvidos que se engajaram no projeto, quem foram as pessoas que deram demonstrações claras de que não vão se adaptar ao novo modelo de gestão, isso é uma coisa importante, a empresa, ela depende de pessoas para poder funcionar bem. E quando você cria um modelo de gestão novo, existem pessoas que vão se adaptar e outras não. No momento da implementação das ações, se descortina ali na sua frente as pessoas que não vão se engajar com o novo modelo, elas dão sinais claros de que não vão se adaptar ao novo modelo de gestão. Porque talvez estejam já acostumadas muitos anos a trabalharem com vícios, com práticas que não são boas para a empresa, mas elas estão acostumadas com aquilo, não conseguem se livrar daquela prática de muitos anos. Tudo isso vai aparecer no momento da implementação das ações. E tudo isso tem que estar no seu relatório, no seu segundo relatório, para você mostrar para o proprietário e ele ter noção de quem pode, talvez, eventualmente, precisar ser desligado da empresa. Isso é uma coisa que fatalmente é possível de acontecer. Não acontece em todos os casos, mas é uma coisa que eventualmente pode sim acontecer. Pessoas que não vão se enquadrar com o novo modelo e serão ali desligadas inevitavelmente. Então, esse é um momento também muito importante que você precisa ter, ok? É o nosso sexto passo e o que vem depois daqui eu te explico no próximo vídeo. Muito obrigado por me assistir mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.